Melhor preparada, Miang de Sage, MWZ de Jett, o John de Reina, então realmente vai ter essa dupla do Erista, Fizeno de Sova e o Belk de Astra. Do outro lado, Frazan de Viper, Denara de Sova, Light de Killjoy, HBX de Jett e teremos o Prozin com a sua Sage. Então apenas um do Erista no lado da Sharks, um pouco mais do meta da Islândia talvez, Leth, mas se bem que o meta ali mais campeão é mais próximo da GL talvez. Sim, até porque a Sent, a gente menciona isso sempre, gosta bastante da Reina nas mãos do Tens, no mapa da Islândia e Biddle gosta dessa composição da GL, eu acho que ela funciona muito bem. Se você sabe explorar a Reina, sabe utilizar essa capacidade dela mais individual, de ter essa ousadia, avançar, fazer dessas batidas por alguns cantos do mapa, eu acho que é algo que pode trazer muitos benefícios. Dá pra começar o pistol já, então eu já vou passar pra você, mas mencionar, semana passada foi um jogaço do Light, vamos ver se isso vai acontecer aqui de novo o Light e o GabX estão muito bem hoje. É, o Light fez um pistol incrível agora há pouco, vai poder entrar em ação mais uma vez, só que dessa vez ele vai ficar um pouquinho mais aquado, não deixar o time dele jogar na frente, ele fica mais de nosso de lurk. Enquanto lá vem ele, GabX e sua xerife escolheu começar de ataque a equipe da Sharks, teve a oportunidade de começar de ataque em todos os três mapas, e é normalmente desse lado que eles costumavam aqui no Brasil controlar, ter mais sucesso nas partidas, então estão na região onde eles podem dar o bote, podem ser mais ofensivos ali os tubarões. Tem ali agora a MWzeira aguardando a aproximação, e vai ter um possível duelo, um possível duelo de xerifes, quem que vai ser ali o grande xerifo na rodada? E é ele, MW, abriu o caminho, quer buscar mais um, me desistiu, pediu cura, miang, pelo amor de Deus, depois você joga gelo, primeiro me cura, vem aqui pra tentar fazer o contato e pedir um, no momento da espalha, não teve sucesso, mas rapidamente já garantiu o segundo abate dentro da rodada. Vai partir pra cima, errou o salto ali, pra escalar esta barreira, tem mais uma futilidade, dessa vez ele futou, fez barulho, mas levou mais um, já ganhou um controle interessante, mas o prozinho conserta agora, dupla abate, enquanto o miang finaliza as circunstâncias, garante aqui o round pistol, a game lenders vai saindo na frente, um a zero pra eles. A gente tava falando, né, Bida, do avanço ali da reina do John, dessa vez ele tenta, né, fazer esse trabalho ali um pouco mais na elevação, não consegue, né, aproveita o primeiro abate, é punido na sequência pelo Gabi X, um ótimo trabalho, mas a GL se segura, se mantém, e que trabalho da MWZ com três eliminações pra buscar esse retake junto do miang, né, graças a parede ali, a cura que deu aquela salvada, um ótimo trabalho dos dois pra buscar esse pistol, e o fã respira, né, porque pista o da GL já é um bom sinal, e vamos ver, né, como que a Sharks vai responder, aparentemente vai fazer um forçadinho, hein, pra assustar a GL. Ai, 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 né, enquanto a Spike sempre dá aquela motivação a mais pra forçar, e eles já vão tentar contestar o Belk, né, como mencionamos, né, o Belk não teve tanto sucesso em uma passada, então quem sabe eles vão acreditar que ele não vai estar encaixando tanto no seu jogo, enquanto o Double Shop e o Dash do EFZN chegou um pouquinho tardio, a ideia era por um jogador pegando o Orb, assim como foi no jogo contra a Vanna, o Missing que acabou sendo o encontrado, né, o jogador que foi atingido naquela ocasião, dessa vez conseguiram escapar livremente, já sabem do Belk nos strafes, que acaba permitindo que se aproximem um pouco mais, né, a Sharks domina essa região, já deixou claro ali, já pichou seu nome na parede ali, o Belk, né, afinal de contas não é o Belk que joga de Astra, é a Astra que joga de Belk, chega ali o Gavichis, chegando de fininho, dominando toda a região do Amarelo, vai ficar infiltrado, né, é o único do elice do time, porém, né, vai fazendo ali uma função um pouco diferenciada, né, de ficar chamando atenção daqui, enquanto o seu time vai fazer aberturas por outro lado, agora sim parece que ele vai ter que se reposicionar completamente, porque foi avistado, não teve sucesso, com 25 segundos, a chegada de verdade vai ser para o ponto A, onde não tem domínio algum onde é Erin, então, situação onde eles vão tentar trabalhar no redomínio, possivelmente, o John já agora entra em ação, fez um abate, sabe também do Alarmobô no caminho, conseguiu a destruição imediata dele, enquanto o Frazan infiltrava pelo meio do caminho, leva o Niang, vai ser contestado, vai ser eliminado pelo Belk, conseguiu consertar um pouquinho a situação, fechando a vantagem para a GL, vem pressão do Prozin, levou para o Meraf, Zeno de trás de volta, o Light agora vai fazer um duplo abate, e aí, resta apenas o Belk por aqui, vem a, olha lá o Belk, vem nas cordinhas, chegou por cima, levou primeiro, já antecipou o segundo, sabe do Brasil, lugar em X, e vai, vai, garantir o round, Belk, a Astra garante o ponto, afinal de contas, não é a terra que gira em torno do sol, é o sol que gira em torno do Belk, o monstro, salva o round, e Bagutier exagere, garante o segundo ponto. Garante o segundo ponto, parece que o Belk já sabia que ia lançar a Braba, já mandou o spray, entendeu? Três abates para ele, assim, eu já sabia que esse pique dele dentro da S-Box é uma coisa que todo mundo tem que estudar mesmo, agora, isso só reforça ainda mais, agora a gente vê, né, não é à toa que foi de escolha do time esse mapa. Absurdo o trabalho ali, né, sobrevivendo, e realmente, a escolha era entreprise e a S-Box, eu fico triste de não poder acompanhar ainda um pouquinho do Breezy, né, mas a GL mostrando aqui mais uma vez agora, é clutch do Belk, enquanto, opa, a MWZ teve a chance, o Light brincou com os sentimentos dele, movimentação bonita, enquanto o John vai ficando de espectro, encurtando a distância, ainda não tem primeiro armado da Shaxx, né, que forçou no round passado, meu Deus, escapou do disparo Light, quase guiou de presente um Prozinho, mas quem garante o abate é o Prozinho, o Belo Zera foi destruído, foi punido rapidamente, vai deixando choque no caminho agora, a FZN sem sucesso no ângulo, que ela acabou escolhendo, mas pega o Yang, vai pro chão de brinde, de FZN, levantado o Gabi X, vantagem numérica agora no lado da Shaxx, ainda tem o John antecipando qualquer avanço, tentando fazer uma punição, não se percebeu a punição dele, agora não, não perceberam, acabou com o round do John, 4 abates pra ele, um total de 5 eliminados, resta aí, só o Frazan, que vai chegando de fininho, com a Spike nas costas, pode surpreender ainda, pode garantir um abate em cima do Belk, já tem informação, já sabe dos dois por aqui, e o John antecipa, garante o abate, tem que buscar o Operator, tem que chamar o Operator do MWZera, e chegou nela a tempo, LED. E tá aí, Bida, porque eu ouvi a Geely um pouquinho à frente, o John de Reina começa esse mapa com tudo, seis eliminações aqui pra ele, esse trabalho, né, que só a Reina permite fazer, que é você avançar, pegar eliminações ali, ainda mais com a Spectre, né, esse sprayzinho, você consegue encaixar, você se reposiciona, vai pra uma região de segurança, e aí depois ele espota de novo, né, ele percebe a movimentação, e ouve a ressurreição, ele dá a volta ainda, comendo ali a Smoke pra conseguir fazer o trabalho completo. Tá aí, um ponto que era importantíssimo pra Sharks, né, que vinha bem armada, agora o Geely antecipa e consegue ser terceiro. Conseguiu garantir o terceiro ponto, tem a liberdade, tem a tranquilidade, aí eu estou citando, né, o pessoal do Sharks tá dando risada, mas estou citando os fatos do Belk, né, a gente já teve os fatos do Chuck Norris, aqui no Alorante temos os fatos do Belk, né, que Belk assoprou a terra e nasceu Adão. Belk é o pai de Thomas Shelby, e não é o Belk que joga de Astra, é a Astra que joga de Belk, essa aí já falou. Ai, 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 quanto a Sharks agora vai ter a sua primeira armada pra trabalhar, pode fazer um trabalho excelente contra o Niang, tá de Classic apenas o Niang? Não entendi exatamente porquê, talvez imaginava, poderia encontrar uma arma no meio do caminho pra si, né, mas uma situação onde pode complicar, né, pode fazer falta ele pra ajudar o Belk, por exemplo, que tá sozinho ali a fazer o trabalho de contato na B, conseguiu escapar rapidamente do primeiro contato do drone, retorna à região do Amarelo sem problema algum. Talvez eu entenda um pouco do Niang, né, porque a barreira, o gelinho, né, tá caro, realmente, tá difícil de comprar o arroz, feijão, né, o pão ali, porque você gasta tudo nessa barreira. John? Espera a aproximação, a MWZ tá de olho, vai acertar o fraco, e o Dash vai escapar. John já busca mais um adversário, vem a GameLanders, vai punindo um por um, a Sharks agora em apuros, vai perder o Light sem nem entender que dia é hoje. E de repente, resta apenas o Denaro, e esse armado foi rapidamente anulado. Denaro sozinho, o Niang vai poder chegar num momento melhor, né, vai poder largar essa Classic e pegar alguma coisa, talvez, é assim. Agora você encontra uma Wanda, o 4 a 0, Letty. É melhor, só corrigindo, né, terceiro round ali, a Sharks não tava bem armada, não, eles estavam ali com o Econômico por conta de ter forçado anteriormente ter perdido, né, então agora sim era o armado, e, cara, mais um show de MWZ e John, que eles dão a cara no timing perfeito, né, não é aquele avanço que a gente às vezes espera da Reina, né, de se antecipar bastante e ir lá bem à frente pra tentar fazer uma punição, não, eles esperam o timing correto de fazer a abertura, e o MW encaixa o pixel perfeito, e o John também vai fazendo um trabalho surreal, tanto que agora a Sharks vai precisar chamar essa pausa, né, porque 4 a 0, já vai dando uma complicada, não venceu o armado, a economia vai ficar difícil de novo, pode ser, né, que acharam que você tá conseguindo aprontar às vezes com o Xerifes em mão, né, de repente puxar uma marcha, a gente vê que o Denaro é o único que, vamos ver se vai ser a opção dele, né, mas ele mantém esse armamento, e no caso, eles estão próximos de ultimates, então tem a ultimate do Fra, tem a ultimate ali próximo do Light, né, então, ou o controle de Orbs ou as kills podem dar essa ultimate pro Light e pro Gab-X pra tornar esse round ainda melhor, eles vão conseguir forçar um pouquinho pelo que a gente tá vendo, mas nem todo mundo tá tão bem assim. Nem todo mundo conseguiu fazer uma boa compra, realmente, né, mas vai tentar investir tudo, podia ser só meia compra ali pra ter o próximo round, parece que vendeu já o Light, então ainda estão um pouquinho indecisos se vem o armado, se não vem o armado, se vem uma forçadinha completa, mas a ideia então vai ser de guardar pro próximo pelo jeito, foi o que definiu a Shaqs no finalzinho de uma pausa tática, um longo tempo pra eles conversarem e se prepararem, e olha pra onde eles vão, onde tem ali a MWzera, onde está preparado o Belk também, pra fazer defesa, espera uma aproximação, tem um gelo do Niang, eu acredito que vem lá da cozinha, enquanto isso vai gastando, mas vai puxando as estrelas o Belk, percebendo que não teve um rushzão, já quebrou o Drone Coruja, e agora é a vez do MW, então a Samazil vem, o Veneno da Viper não permite essa visão, chegou o Gab-X no órbito de ultimate, vai poder fazer a Tormenta de Aço, pode encurtar as distâncias, complicando a situação, vem aqui agora, ali a Torrentinha que dá pra aproximação, pra encontrar os adversários, forçando o MW a gastar o seu dash, o seu impulso, e a situação da Shaqs agora é só esperar, pelo jeito, satisfeitos com o primeiro avanço, com o primeiro controle, não vão marcando presença no restante do mapa, esperam o Veneno da Viper voltar, esperam o recurso do Belk, dissipar também, muito importante, mas nesse meio tempo, o Belk já deixou ali agora, mais uma estrela, pra fazer a defesa, olha a abertura do Gab-X, então uma máquina, é um gigante, conseguiu se livrar do Yang, o Spike não foi ao chão, ainda tá tentando se proteger, o jogador que trouxe o MW, encontra o ângulo, por cima do Veneno, mas não consegue fazer a punição do segundo, deixa aqui a oportunidade, MWzera, quer chegar pra cima, quer fazer a diferença agora na distância, seus companheiros se aproximam aos poucos, flecha reveladora, é utilizado, ninguém precisa quebrar ela antes do que o spot, então entrega, quase o que a brilhante, olha o que aprontou, a GM, faz os abates, a casa vai caindo, essa só mais um, já foi visto, a movimentação, e não, não tem jogo, não tem o que fazer, o Game Landers passa ali, consegue um redomínio melão, e o quinto ponto está confirmadíssimo. Por um momento parecia que dava pra Sharks, foi um round bem forçado, fizeram jogar em volta do ultimate do Gabix, ele conseguiu o primeiro abate, conseguiu uma boa entrada, mas queria voltar ao que a Letty falou sobre o outro mapa, sobre o segundo mapa da questão da economia, então agora a Sharks toma a decisão de forçar, depois de perder o pistol, mas você está contra a Game Landers defendendo que tem MWZ, você corre risco muito grande, deles construírem uma economia fortíssima, e está o MW tranquilão com essa Operator, mas errou o pulo, se até MW é, imagina nós, vida. Ele pulou, ele tinha ali todas as chances de sobrevoar, de cair direitinho, acabou errando o pulo, não acertou um Gabix também, que controlou essa parte do duto, e vai sendo aqui agora o cara que espota para o seu equipe, para o seu equipe poder fazer a movimentação por baixo, e ele está lá, por cima, saudando todos os adversários, castigando um pouquinho, não vai tendo visão a GL, a passagem já aconteceu, a chata foi um domínio muito grande, de espaço, mas Spike, não quero que não entendeu nada, ele vai levar mais um de brinde, aí o Plasinho entrou em ação, duplo abate para ele, 3 contra 3 aqui ainda, nessa rodada, MWZ procurando ali um ângulo superior, para fazer a punição, ninguém esperava por essa, mas ele também não teve, um adversário que passou por cima, FZN, boa flecha, vai revelar, vai entregar ali alguns segredos, de onde estavam os jogadores da chave, o Denaro vai conseguir botar a Spike no chão agora, teremos então, esse afterplank agora, já tem uma torretinha, para explotar o John, que vença o elo necessário, do Plasinho, MWZ já garante o abate do Denaro, e resta agora o Light, ele tem a possibilidade de confinamento, mas, não ia ter liberdade nenhuma, se conseguisse ficar no 2x1, agora no 2x1, nem precisou utilizar, e o andaço, encaixa para o Light, sai o ponto da Sharks, baguete ex, é ponto da Sharks na partida. Finalmente agora, eles realmente conseguiram segurar um pouco, esse avanço da Gamelanders, dentro de Icebox, acho que passou um pouco, esse choque, né Bida, querendo ou não, a gente não imaginava, esse começo super favorável, para GL Blue, eu estou gostando bastante, de ver o John jogar solto de Reyna, afinal de contas, esse mapa é bem aberto, e é super bacana, para trocação de tiro, que é justamente o estilo, das duas equipes. Agora o Light, ele está novamente, fazendo esse bom, esse bom jogo, de Killjoy, bacana demais, e agora, bora para o jogo. Bora para o jogo, excelente round do Light, a gente falou, que ele brilhou na semana passada, no doelo contra o da Oleg, que brilhou no mapa da Ascent, e precisou brilhar, em mais um Raldão, é mais um Clutch, no dia de hoje, um dia iluminado, de Valde de Brasileira, aqui em Tome Bel, que vai tentando fazer a punição, ele acaba ficando vendido, eliminado, não vai poder impedir, o quanto da Spike, que vai, ele leva o solto para o chão, tem liberdade, o Prozin, para retornar à região de segurança, o Denaro, tem ainda, as suas flechas de choque, seu ultimate, o Frazin tem o veneno, nem precisou gastar ainda, o Poço Personhento, e errou ainda o olhar voraz do John, quem sabe já seja de pausar o jogo, porque a Jedi não estava conseguindo entender ali as coisas, a casa vai caindo, já perdendo os jogadores, não vai ter nada para eles, e já tem que guardar, o Niang estava ali por cima, pode surpreender nada, esse é iluminado, resta só mais um, resta o MWZ contra o planeta, ele faz barulho rodando, será que ele vai antecipar, será que ele vai guardar o Denaro, vai, vai, vai guardar o Denaro, não vai conseguir garantir esse abate, não dá para duvidar, o MWZ, 5x2, ponto da Sharks, Leth, eles conquistam 2 em sequência, importante, importante ponto agora para a Sharks, tentar engrenar essa partida, está difícil, eles conseguiram ali graças ao Light, um clutch importantíssimo, agora de novo, no momento que o Belk percebe a entrada, ele vai dar o contato, ele é surpreendido com vários jogadores ali, colocando a mira juntos, isso abre uma brecha, para aí sim a Sharks plantar, e se organizar melhor, para o domínio dessa B, e agora vamos ver, qual vai ser a mudança de postura do GL, porque não pode deixar a Sharks tão confortável, senão eles vão chegar, e vão buscar esse empate. Esse round gastou tudo, quebrou ali o porquinho, que guardava toda a economia da game, mas conseguiram juntar as moedinhas, e conseguiram uma boa compra, Belk está com o seu ultimate, também, mas está difícil, cada vez mais difícil encontrar um bom lugar, para fazer esse ultimate, tudo bem, esse já encontrou, um bom lugar, e acertou 2, quase levou ali o FZN de príncipe, vai ter mais uma oportunidade, de derrubar o jogador, sem sucesso aqui, enquanto a chegada do Frazan por cima, está indicando, que ele quer fazer o seu ultimate, enquanto cai, aí ele dá bruseira, é o dado ali, agora a restação pelo Frazan, domínio gigantesco, de espaço, oportunidade, excelente, da Shaqs, de continuar pontuando, e garantiu seu terceiro agora, vai expirando o denário, Gabi-X, marcando no lado de fora, é importante ali, dois jogadores trabalhando dentro do ultimate, o Gabi-X marca ali, para ninguém ser surpreendido, ser cercado, ultimate ali da Astra, para garantir, uma ressurreição, mas não, nada disso, a casa caiu, olha o Belk, não bate, de repente, tem oportunidades, caiu o Frazan, vai ter chance agora o Belk, de fazer desarme, mas o tempo não descasso, não pode vacilar, e o FZN, o FZN não vacila, a GameLangus de alguma maneira, conseguiu retomar, e confirma um sexto ponto, é inacreditável, Leth. E bira ultimate do Belk, foi muito importante, porque você vê que, há um desespero ali da Shaqs em se movimentar, a gente vai ver até agora no replay, mas a gente percebe que, nesse momento aqui, precisava dessa contestação FZN, que bom que para a GL, eles tinham mais um jogador vivo, ainda tinha o Niang, para trazer o MW de volta, o acesso ao corpo, era muito complicado, mas como houve a ultimate, a Shaqs precisou, guivar um pouco desse espaço, se reorganizar, para tentar jogar, e ainda assim, ficou bem complicado, um ótimo ponto da GL, quebra esse ritmo da Shaqs. E a Shaqs já volta, depois disso acelerando, não entendeu, a GameLangus não entendeu, o que está acontecendo, agora, se ele vai tentar entregar isso aqui, o seu ultimate, colocou eles para dançar, colocou eles para fugir, o Prozine contra o seu abate, vai tentar trazer o companheiro de volta, enquanto o MW, ficava no caminho, queria fazer a punição, e o round virou, não, equilibrou aqui, agora sim, não, continua ainda equilibrado, dois contra dois, porque teve um abate do FZN, no mesmo instante, que o Denaro garantiu o seu, só que o problema, é que tanto FZN contra o Niang, espalha pelo espectro, mas o Niang, chegou nas costas, o FZN não sabe do outro, pode ser morto de lado, já foi visto ali, o FZN não sabe disso, vai cair no colo do Prozine, que faz o abate, agora, resta um, Chison e o Niang, antecipa, mas erra, mesmo assim, conserta o spray, garante um abate, mais um round nos limites, mais um round, no clutch, e dessa vez, para o Chess, a GL sai com o sétimo ponto, 7 a 2. Seguraram um pouco ali, né, aquele começo que a Sharks, deu uma, deu pra frente, segurou um pouco, aquele avanço da GL, eu tô gostando bastante, de analisar, como o MWZera, tá arrasando, se antes, o Gabs disse, que tava mandando super bem, de jet, de duelista, agora esse espaço, foi tomado, vida. A MWZera colou ali, junto do Bell, que trabalharam bem, no primeiro contato, conseguiram salvar, que pesca, né, veio o Gabi X, ele fez o teammate, ele soltou os seus pulinhos, né, aproveitou muito bem, a corrente ascendente, pra chegar, pegar informação, e buscar um abate, imediato, na MWZera, né, é uma tática, muito boa, e o Cotunian, ele preparou uma barreira interessante, pode surpreender, ali os jogadores, na movimentação de entrada, tem que ser o timing correto, ali, pra não fazer ela, antes de qualquer coisa acontecer, enquanto o Prazin, quer realmente, se aproximar daqui, eles querem fazer, uma jogada em direção, a este ponto da B, tudo indica, mas o John, mostrou presença, nas costas do meio, então, talvez agora, abra a mão, um pouquinho, desse espaço, a Chax, pra redominar, o espaço do mapa. O John, saiu do meio, preocupado com a entrada da B, mas alguém tem que olhar, né, porque ficou completamente largado, não tinha mais o domínio do meião, não tinha mais o domínio da A, agora sim, vai correndo pela FZ, depois desse início de rodar, onde ameaçou demais, esse espaço da B, a Chax, então, o tempo que eles deixam passar, é o suficiente, né, pra separar a GL, deixando aqui, que aquilo ali não tinha, uma defesa um pouquinho, mais fragilizada, nesse ponto B. Prozin, tá chegando, faz a barreira, tenta uma puxada ali, o Belk, ela, a barreira, enquanto isso, vai sendo quebrada, o Belk conseguiu derrubar um Gabi X, agora encontrou o Angulo, mas a Spike, a Spike vai ao chão, o Prozin sacrifica um pouquinho, o seu HP, mas ele consegue botar ela no chão, retorna a segurança, e temos agora, a situação de 4x4, rodada aberta, uma faixa chegada, não veio ela, enquanto veio uma barreira do Niang, permitindo a chegada, a cavalaria chegou, e os abates foram em sequência, Let, ponto da GL, 8x2. Eu até imaginei, no momento que o Niang ameaça, ali, fazer a parede, eu imaginei, não, acho que ele vai guardar essa barreira, pra esse momento de retake aqui, porque, eles ficam nessa confusão, né, não sabe se a Charly's vai entrar pra A, vai entrar pra B, e no fim, foi uma entrada pra B, e era uma entrada forte, né, ali é curta distância, se a Frenzy, até a Xerife pode machucar demais, mas o que acontece é justamente isso, essa barreira ganha tempo, a Charly's tem que se movimentar, e aí sim, a GL finaliza, muito bem. Bom, olhando agora um pouco, pros scores aqui, dos jogadores, MW e John realmente estão com tudo nesse mapa até agora, 8x2, um jogo bastante favorável pra GL, lembrando que nesse round anterior, não tinha armamento a Sharks, né, mas agora vai voltar com esse armamento, um Orb, pra ultimate do Denaro, e os dois jogadores estão um pouquinho mais distantes, e do outro lado, GL tem ultimate do Belk, se precisar pra um retake. Olha o HBX de novo, vai sendo dono do duto, ali se subiu, vai marcando, já sabe do Niang, acertou o disparo, o Niang vai a 20 de vida nessa brincadeira, não entendi nada ali, mas pelo jeito foi o Hs varado do Niang no salto, o HBX é rápido, dessa forma. Agora vai enfrentando dois jogadores, em dar do Zila, se eu não me engano, não, era o Belk, era o Belk que vai a 25 de vida, então, os dois da game, mas podiam ser derrubados, eles tiveram ali a oportunidade, de sobreviver, de se defender ali, e quem sabe pode ter a cura novamente o Niang, pra curar o Belk, antes do final dessa rodada. Ultimate do Belk utilizado pra atrapalhar, pra dividir o mundo, pra criar problemas aí na Chax, que agora prepara sua avança em direção pontuada, teve que gastar um disparo de open, e agora o NWZ se reposiciona rapidamente, pra não ser alvejado, pra não ser pressionado, pelo adversário, o Sorosan, marcado, faixa reveladora excelente, ali do FZN também, e o FZN consegue encontrar um denaro, a escala que vai ao chão, o NWZ tava louco pra impedir isso, mas encontrou um outro abate importante, ele tinha ali, ele acreditou, confiou na barreira do seu adversário, pra se proteger, mas do seu time mesmo, quebrou ela, enquanto ele vai quebrar o primeiro de um, já levou o segundo, e o Niang entra na frente, falando não, deixa um pra mim também, eu tô aqui curando vocês, deixa eu jogar, e a GL chega ao nono ponto, Let. Mira, se eu não me engano, nenhuma vez que a Sharks foi pra A, funcionou, toda hora é basicamente a mesma coisa, o MW bem posicionado, o John eventualmente usa toda a sua mobilidade ali, com a Reina, ao se movimentar, ao ganhar esse abate, e agora o FZN e o Niang de novo, em sintonia total, dando as mãos ali pra abrir juntos, e pegar esses abates, então, é muito complicado achar, simplesmente plantar na A, e se organizar, eles sempre perdem esse espaço, e a GL consegue, o que eles precisam, falta um pouco mais do Prozin, um pouco mais do Gabix, e buscar esses abates, tudo bem que o Prozin não tá, né, na posição de duelista agora, então fica um pouco mais complicado, e a Sharks sofre com isso. Escolheu, começa atacando, não vai conseguindo desempenhar bem, e agora, lá vem aqui o último round da metade, em busca de um pontinho, em busca, uma esperança aqui pra Sharks, eles não precisam da metade, eles que, foram conhecidos muito bem pelos, pelos comebacks, né, que faziam um trabalho fantástico, e abertura agora, de rodada em cima do John, o Young tá de volta, ele tem a possibilidade da ressurreição, né, então, possivelmente vai levantar seu companheiro, tá em uma boa posição pra isso acontecer, né, não tá tão exposto, enquanto, olha o que faz a Sharks, plantou a Spike na, e geral, tava correndo, abrindo mão do ponto, eles vão tentando cercar, o Belk já escutou isso aqui, eles vão perder o primeiro duelo contra o Belk, que tá agora, não tinha pra onde correr, acaba sendo anulado. Light, cortando a visão, o John agora faz o olhar voraz, vem por cima, dominando o espaço, procurando ângulos ali, pra enfrentar os adversários, não vai ter ninguém no caminho, Light buscou esse abate no FZN, Young clica na Spike, força, viu, os derrinhos são engaços, o Derrara, enquanto isso, encontrou o abate, John, deu a cobertura, mas é derrubado, Young leva mais um, e agora, no X-Zone, o Young garante o abate, mas o tempo, o tempo não permitirá, com que ele garanta um round, é ponto da Sharks, que consegue então, mais uma sobrevida, um respiro aqui, pra segunda metade, 9x3, Light. O 9x3, assim, machuca, mas é viável, né, agora a Sharks, precisa também, ser esse pisto, da segunda metade, pra conseguir voltar um pouquinho, pro jogo, mas ainda assim, é um placar, que começa elástico, coloca o jogo, nas mãos da GameLanders, mas agora, os lados se invertem, né, quero ver como que vai ser, essa organização da GameLanders, pra atacar, e assim, de novo, né, mencionar essa A, que foi um grande problema, pra Sharks, eles acabaram conseguindo agora, mas que as trocas funcionaram, né, quase sempre, nessa entrada, já ficava muito, muito difícil, ganhar uma trade, era sempre a MW, ganhando a primeira troca, mas agora, vamos ver como que vai ser, nesse momento, em que a GameLanders, ataca, e a Sharks defende Bida. Veremos a defesa, então, com essa Viper, com essa Sage, com a Killjoy, então, o potencial, extremamente, gigantesco, de defesa, FZN, começa a rodada, no drone, encontrando o Prasim, tá forçando ele, a gastar esse homem de barreira, o John, enquanto isso, vem fazendo a abertura, tentando, se livrar dessa torreta logo, um problema gigantesco, um dano gigantesco, no launch pistol, enquanto o MW, partiu pra cima, venceu, mais um duelo, e olha, onde o John parou, ele chegou, ele controlou, uma região, e percebeu, pressentiu o perigo, o Carlos, viu o jogador do Chax, avançando, bem na cerco, levou o primeiro, não tá entendendo, é nada, Chax, da onde esse cara surgiu, mas marotou muito bem, aproveitou a barreira, da seija adversária, pra dominar essa região, preferiu, valorizar, sobreviver, agora sim, vai curar, vai ter cura, excedente, ali, né, pra poder ter o seu, boletinho também, né, seu escudo, nesse round pistol, a parte pra cima, pra se livrar de mais um, roundaço da Game Landers, e esse, pode ter sido, aquela, o último, as últimas esperanças, os últimos suspiros, bar, da GL. Exatamente, Bida, eu queria levantar, que o, como o Nyang, tá fazendo muito bem, o seu trabalho de sentinela, mas principalmente, nesse mapa, a gente tá vendo, justamente, o Belk, jogando muito mais solto, de uma maneira, que, no mapa anterior, ele não conseguiu, realizar, por isso, eu vejo como, a Game Landers, tá jogando, muito mais tranquila, e coesa, aqui, em Icebox, tudo vai encaixando melhor, né, o Belk consegue trabalhar, realmente, nessas, pressionando, jogando mais solto, fazendo seus lurkzinhos, agora também, no lado de ataque, a MW, o John, fazendo o marote, um pouco mais, né, habituado, no seu duelista, nessa reina, e agora, vem a aproximação, direção pontual, onde tem muitos jogadores, pra que, de preso, o Frazan, é o primeiro encontrado, no lado, tentou se condicionar, o Light, não deu tempo, de chegar na região boa, o Belk, já garante um abate, no Gabi X, todo mundo, vai buscando o seu, presta só mais um, pro Azim, está lá, louco, por um abate, o Classic, vamos, acaba sendo encontrado, acaba anulado, calma de perfeito, da GL, o Light 11 a 3. Ele é round tranquilo, né, a GL venceu o pistol, ficou bem sossegada, pra abrir esse ponto agora, e, de novo, vem o momento chave da partida, né, o momento que a Sharks, precisa se recuperar a qualquer custo, e volta a tocar nesse ponto, né, enquanto o Belk, é o cara chato, fica ali nas costas de todo mundo, né, o MW vai atropelando o site, atropelando a base, levando todo mundo com ele, e o John também, fazendo esse suporte por outro lado, né, a dupla de duelistas da Gery, mais uma vez, não surpreende ninguém, mas está com tudo, Bira, e a Sharks vem pro armado aqui, da vida do mapa. precisa de qualquer maneira, resolver essa rodada, já sabem, de dois na game lans, em direção ao ponto A, veio a barreira, veio um Gabi-X, um pulo, olha o timing, né, Gabi-X foi escalar ali, agora, naquele cantinho da esquerda, foi encontrado no salto, teve que gastar o impulso, sem poder, utilizar a vantagem bélica, né, ele tinha ali armamento melhor na distância, aproveitando a barreira, feita por parte dos adversários, a game lans chega lá, pega o orbe de ultimate, e fica, se sente satisfeita, com a primeira pressão, o brazinho, marca na distância, ninguém vai aparecendo, a barreira a qualquer instante, pode dissipar, pode ser destruída por aqui, já tinha até um buraco, já tinham conquistado essa eliminação, essa derrubada, possivelmente, dentro do burro, e agora, a Sharks está com três jogadores em posição, para se defender essa A, é para onde a game lans realmente, vai querendo se posicionar, eles chamam a atenção ali, com uma flecha reveladora em direção a B, mas a jogada de verdade, é para o ponto A, onde a MW, e o John, terão uma missão ingrata, né, abrir o caminho aí, com a Spectre, para enfrentar jogadores de Vandal, de Phantom, vai ter que ser na raça, vai ter que ser, na mira por aqui, passou livremente, agora antecipando o veneno, o timing, impecável, do John pegando, grande boasas, o Gabi X caiu, meu Deus, os jogadores acharam, que nem conseguiram clicar, o Spike vai ao chão, e o Frazer White, já percebe que não tem o que fazer, é hora de guardar, é hora de correr para as colinas, porque esse round, já é da GL, que vai devolvendo, por enquanto, no mesmo resultado, Milão, na mesma situação, que foi no mapa da Ascent, um mapa extremamente convincente, essa Xbox, está devolvendo atropelo, está devolvendo, a doença do pássaro é contagiosa, a vida, mas roundaço, roundaço, que execução da game learners, para esse ponto A, explodiram, mesmo na desvantagem, de armamento, conseguiram, dominar, não perderam nenhum jogador, economia em dia, 12x3, não vai ter, quem morreu? Não, nem o Frazer conseguiu ficar vivo, mas, não vai ter dinheiro, os outros quatro também, uma situação muito delicada, vamos ver se achar, que você consegue tirar, alguma coisa da cartola, ninguém nem próximo, de ter o teammate, situação dificílima, para eles, me dá. Cara, que desastre, quem diria, que a GL, depois da primeira derrota, com essa composição, poderia voltar, mais forte do que nunca, aparentemente, partindo para cima, mas, se livrando da Shaxx, a participação deles, na este box, contra a Havana, foi realmente convincente, mas, aqui contra a Shaxx, esperava, um duelo de igual para igual, assim como foi nesse confronto, inteiro, mas, por enquanto, resta ali, só a Game Manus no mapa, vai ter pressão na Shaxx, acreditando no tudo aqui, o Yang escutou, acredito, essa barreira, vai tentando fazer a rotação, ele vai ser encontrado, mas, o Gab X não teve o ângulo, agora sim, calma, com cautela, é a Spike, a Spike fica no chão, o FZN foi lá, quer buscar ela, talvez ele conseguiu puxar ela, exatamente para o poder da força, trouxe ela para o seu corpo, o John, o Time, conseguiu virar e enfrentar o Light, aproveita rapidamente, para encurtar a distância, utilizando o Dispensar, um pouco mais de destreza, chega até ali, o Frazan agora, no meio do caminho, fica em Apuros, ele deixa o veneno, para impedir um punch mais aberto da Spike, para criar uma destruição aí, uma distração possivelmente, para a GL, que agora sim, vai ter a Spike no chão, tem o domínio da cozinha, vai ter, olha nas costas, olha onde vem o Grave-X, o Belk escondido, dentro da Nebulosa, contra o Frazan, que assinou o do FZN primeiro, contra o primeiro abate, o Denada já levou mais um, a situação vira favorável para a Shaxx, que vai se doivendo, vem agora o MWZ em ação, pegou o primeiro, mas acaba trocado, resta tudo nas mãos do Belk, que tomou na cara, fica com 10 de HP, já clicou no Spike o Frazan, e o Frazan mesmo, já resolve a parada, confirma então, esse abate, salva a Shaxx em desastre, o jogo continua, é ponto da Shaxx. E agora eu gostei da postura da Shaxx, de avançar ali, como a gente viu o Gabi-X fazer, conseguir pegar o Nian logo de cara, já sabiam a intenção de avançar para B, conseguem colocar uma pressão interessante, fica ali o Fra esperando para dar o contato, ainda assim, algumas trocas intensas por aqui, o MW consegue trocar, o Belk também, mas sobreviveram dois jogadores ali, o Fra que estava em uma ótima posição, e o Denaro para fazer a última troca nesse 1x2, e está aí, vai sobrevivendo, mas assim, 12x4, situação financeira para a Geli, é incrível, muito boa ainda, três ultimates, acharam que você tem que lutar bastante. Shaxx respirando por aparelhos, realmente vai ter que batalhar, não pode tropeçar, e eles trouxeram de volta um 8x0, naquela final da Mastra, final não, mas o jogo que garantiu a vaga para eles, na Islândia, estava 8x0 para a Fúria, e os caras trouxeram de volta, mas aqui não tem espaço algum para o tropeço, mas detalhe para o Zeround, olha onde estão já os dois jogadores, o Prozin e o Gabi X, já estão nas costas, já sabem tudo o que vai acontecendo por aqui, a Glemanis vai tentar chegar agora contra a Spike, mas não tem liberdade, o Belk conseguiu, a eliminação, já se livra do Prozin, mas a Spike não é plantada, o John não vai manotar, a casa vai caindo aos poucos, resta um, não resta nada, é ponto da Sharks, é 12x5 aqui na partida, e o Et, mais um ponto importante, mais uma vez, segurando, os primeiros, os primeiros são os mais difíceis, talvez. De novo, vem um problema grande aqui para a GameLanders, que é, eles conseguem dominar o espaço, conseguem entrar, mas aí vem esse combate rápido aqui nas costas, leva o MW, o Belk, por uma situação meio complicada, ele não consegue avançar para dar assistência para o time, ele tem que se preocupar com as costas, o John não consegue trocar, e o Fra fica livre, na mesma posição anterior, assim, a GameLanders tem que entender esses padrões, e tem que se adaptar rápido. Mas vamos nós agora, a MWZ pressionando, pressionado, inicialmente, o jogo adversário da Sharks já correu de novo, e mais uma vez, o MW, ele gasta dois recursos importantes para fazer essa movimentação rápida, mas ele também domina, uma grande espaço, ele gastou impulso, ele gastou o salto, a corrente, para poder chegar até aquela região, mas a Viper também perde totalmente o domínio do corredor, recua, o Frazan com a possibilidade do seu ultimate ainda nesse round, e o Danyard tem o seu também, assim como o Prozinho. Meio que, quase espelhado, contra o lado do FZ, ele tem o seu, junto do Niang e do MWZ. Cabo X, movimentação do Niang agora para recuperar a Spike, de novo, eles vão querer fazer essa posição junto para o ponto B, tem ali recursos aqui o Joy, para atrapalhar um possível planta da Spike, será que vai estar esperta a GameLanders para cancelar, para quebrar esses recursos rapidamente? porque olha o Dital na enxame do Light ali, com ladinho a caixa, uma posição que não vai dar para destruir rapidamente. Vem ali, subindo na barreira o jogador, o John veio para o duelo, sem sucesso, vai sendo muito atingido, quando a barreira vem reta assim, é o que você já sabe, que tem alguém pressionando, alguém avançando, tem ultimate agora do Sova, para impossibilitar um punch de Spike, com 20 segundos aquilo complicado, o John faz um abate necessário para sobreviver, garantiu a eliminação, o John trouxe de volta agora o Prozin, o John vai querendo partir para cima, não tem planta da Spike ainda, com 10 segundos, o Light encontra o MWZ na Smoke, a casa vai caindo com 5, já não dá mais tempo de plantar, e o round vai ser da Sharks novamente, o Bell King ainda conseguiu cercar, fez um abate, tirou um pouco da economia, mas é a Sharks pontuando novamente, 12 a 6, e o jogo continua, Barbit S, temos uma boa partida ainda pela frente. Continua, é o famoso receio do 12º ponto ali, a Gelli está realmente se antecipando um pouco, Bida, a Sharks mandou muito bem, se recuperou, eles estão utilizando muito, de forma, aproveitando todos os ultis dos jogadores, eu não esperava essa disparidade de número, quando a gente observa a S-Box, só comprova que a Havan contra a Gelli, na verdade não foi tão jogo assim para a Gelli, que eles seguraram muito bem, ao contrário do que as Sharks morem, eles pediram pausa tática, justamente agora, Bida, para recompor ali a Gelli, né? É, depois desses 3 rounds em sequência, que o jogo estava muito bem encaminhado, de repente é melhor parar, melhor respirar, frear um pouquinho os ânimos do adversário, porque poderia desandar completamente aqui, as circunstâncias, então, e lembrando para todos que estão acompanhando aqui, que Kim Lennox e Sharks é o último jogo do dia, porém, né, o perdedor desse duelo, joga amanhã novamente, contra a Norgue 2.0, então, por enquanto, a Gelli vai escapando dessa, assim como a VKS, que já venceu a Fúria mais cedo, já foi classificada para a fase 2, a equipe da VKS, a Gelli vai também escapando do classificador aberto, escapando de ter que jogar amanhã, e volta em ação apenas no próximo sábado, enquanto isso, a Sharks, por enquanto, vai tendo a oportunidade de enfrentar novamente a Norgue 2.0, obviamente não é isso que eles querem, então, eles irão batalhar até o fim, não, não vão desistir. Não se mete comigo! Vem agora aqui a aproximação do John, esperando uma flecha, enquanto o Gavi X, na primeira metade, a gente viu o Jazeira vencendo bons duelos, mas agora é o Gavi X que coloca a ordem, já busca mais um abate, a pausa tática, toda a conversa, para a Ginglanders conseguir fazer ali um round melhor, para poder garantir seu ponto, parece que já foi por água abaixo instantaneamente, se bem que tem uma ressurreição a ser utilizada, a Norgue vai levantar o companheiro, acabou conseguindo trazer ele de volta, continuando sem o X5, só deixou a ordem do John um pouco mais à frente, conseguiu antecipar, flecha revedora quebrada pelo Plasim, que se reposiciona e escapa da visão dela. O John foi visto pelo Light, bom ângulo ali que ele criou, vai abrindo os Nami-chanes aqui, para impossibilitar a aproximação, o MW não quer saber, partiu para cima, mas é avistado, no meio da fumaça, garante um abate de abertura, vai criando um problema, o Prozinha agora, quer partir para cima, esse gelinho, outra pariu que tu vinha agora, ultimente da Astra, divisa prósica do Bell, que permite ali um plant do Spike um pouco mais livre, permite que seus jogadores possam se reposicionar, mas eles continuam, eles insistem aqui na frente, vai ter o ultimate, que momento para o Brasil, ele tentou clicar no Spike, foi ao chão rapidamente, Nyang, já garantiu seu abate, a ultimate da Astra acabou, vai ver a pressão em cima deles, mas Nyang, ele sobrevive, ele garante abate, resta só o Gabi-X, puxou o ultimate, veio para cima, mas está difícil, partiu para cima do Belk, enquanto o FZN, utilizando da fúria do caçador, garante essa rodada, e a Game Lenders, vence o confronto, Milão, dois mapas a um. Aí, uma breve recuperação, da Sharks, mas foi tarde demais, há um daço aí, o retei que estava na mão, da Sharks, mas logo de cara, Viper já morreu, já perdeu o ultimate, mas foi um grande jogo, uma grande série, melhor de três, e finalmente, finalmente, eu e a Bárbara acertamos um palpite, e finalmente, Let, acabou a freguesia, Game Lenders, fez isso pela primeira vez, a equipe da Sharks. Milão, uma vitória, que eu considerei com V maiúsculo, que apesar da Ascent, os dois mapas aí, que a Joelle venceu, foram bem convincentes, tanto a Bind, quanto essa IC Box, assim, superou, superou esse fantasma do passado, e muito bem, assim, acho que os jogadores, realmente, se encontraram, e agora vamos ver, como vai trabalhar essa Ascent, a gente tem que estudar mais essa Ascent. Tá um jeito nela, tem que injetar um jeito nela, e talvez virar um parma-dua deles, mas vamos lá. Bye, Let, vamos para os melhores momentos, rever esse jogão, rever o atropelo inicial da Game Lenders, tem um pouco de recuperaçãozinha aí da Sharks, mas tá aí, muito cedo, já tinha super entre irmãos MWZ na defesa, a Bárbara, e ele fez, fez acontecer. MWZ fez miséria, Melão, a gente viu aí, esse início muito positivo, para o lado da AGL, eles começaram bem com o pistol, e aproveitaram, arrastaram isso, até quando conseguiram. A Sharks, ela conseguiu, em alguns momentos, retomar ali o jogo, juntar alguns rounds, porém, não foi suficiente, a gente realmente viu como, eu citei anteriormente, que na verdade, a Havan, não apanhou tanto assim, contra a Game Lenders, na Icebox, como a gente achava, né, porque, a real, é que a GL mesmo, tá muito forte nesse mapa, principalmente considerando, a adição do Belk, como Astra. Fletch, eu ainda, assim, eu ainda sou o Team Viper, aqui na Icebox, mas o Belk, o que o Belk joga, tem algum round de defesa, que ele não tá nas costas dos caras? Não tem. Não tem, não, não tem, Melão, mas acho que o Belk, o grande ponto dele, é que ele sabe, ele sabe aproveitar, o timing correto, para avançar, assim, e pegar o cara desprevenido, sabe, é impressionante, como ele tem noção de jogo para isso, e faz um papel fantástico aí para o time, sabendo colocar essa pressão nas costas, que tem que ter, você não pode deixar o adversário tão confortável assim, para caminhar no mapa não, acho que um grande diferencial foi sim, a entrada do Belk, na game de Z, como ele se adaptou, mas eu quero já deixar aqui, que eu senti muita falta, com exceção do Light, né, que o primeiro clutch desse mapa foi dele, o primeiro ponto da Sharks, foi graças a ele, um 5x1 ali no início, mas com exceção do Light, do Gab X, o resto deu uma sumida, eu senti bastante falta aí do Denaro, Denaro que apareceu um pouquinho mais nesse mapa aqui, realmente o Sovo é mais conforto para ele, que a Sky, né, mas o Fry, em alguns momentos ele apareceu muito bem na defesa, e o Fry e o Prozin, eu senti realmente muita falta. Certo, então vamos ver agora o scoreboard final, vamos ver aí, nosso querido Muzera, que fez Mizera, gostou, né, mas o John ali superou o MW no finalzinho, como é bom ter o John e o MWzera jogando bem, né, Bah? Com certeza, o John ali reforçando a posição dele, como uma das Reynos, assim, arrasando nesse, nesse jogo, nesse mapa, o MWzera não ficou para trás nem um pouco, eu imaginava que o MWzera ia pegar o MVP, talvez ele vá para o John mesmo, porém, uma coisa que eu achei interessante, Melão, é que tanto nesse mapa, quanto no primeiro da Bind, eu sinto que a Game Lenders foi muito coesa como equipe, sabe, teve ali um equilíbrio muito importante, em relação a ama, abate, motes e assistências, enquanto, já por parte da Sharks, a gente viu uma Ascent muito forte para o lado do Gabs X. Ah, olha só o MVP, hein? É, tá aí o John garantindo o Prozinho para o lado da Sharks, e Leth, o Light estava fazendo uma série muito boa, nesse daí deu uma sumidinha? Apesar que, né, eu falei, o primeiro clutch da Xbox foi dele, mas de fato ele não apareceu também, o que eu sinto muita falta da Xbox, da equipe da Sharks, é o Prozinho de Duelista, atropelando Spikeside com o Gabs X, você vai lembrar disso, vai lembrar que era uma dupla, assim, avassaladora, simplesmente passava o rodo, passava o carreto, não tinha para ninguém, e é mais nesse sentido, né, que eu mencionei a falta do Prozinho, porque ele foi bem nesse jogo de Sage, né, ele fez o papel que ele tinha que fazer, mas, eu sinto que essa Sharks deixava a Game Lenders muito confortável ali, para ou não perder espaço dentro do site, ou retomar muito fácil, de uma maneira muito tranquila. então falta a Sharks impor mais aquele ritmo que a gente estava acostumado a ver, acho que é um time que, a Bá mencionou, né, não estava tão coeso quanto a Game Lenders hoje, e a Game Lenders, essa organização, né, esse coletivo da Game Lenders veio mais preparado para o dia de hoje. É, a Sharks ainda não voltou num ritmo tão legal, tão forte, como eles estavam antes da Islândia, né, voltaram da Islândia, ainda estão, alguma coisa ali, acho que a adaptação ainda está rolando das mudanças, né, foram, só mudanças de função, mas mexe bastante na estrutura do time, né, então, vamos aguardar, vamos ver amanhã contra a Noorg, vai ter esse reencontro deles, que já se enfrentaram na primeira rodada desse Grupo B, foi 13 a 10 na Icebox, para a equipe da Sharks, então amanhã nós teremos dois confrontos, Pura contra Sleek, e na sequência, Sharks contra Noorg, e agora, patrão, que saudade de você, ele está lindo, cabelo novo, com o que você está aí? Muito obrigada, Melon, muito obrigada, boa noite aí, eu estou aqui com o MWZera, que mandou muito nesse jogo, e bom Juan, MWZera, bom Juan, bom Juan a todos, né, daquela gastada, daquela gastada com você aí, para te perguntar, sobre esse jogão contra a Sharks, acabou a freguesia, né, conseguiram vencer dele, você acha que vocês finalmente entenderam, como joga contra a Sharks? Eu estou contra eles, mas a gente está entendendo, como jogar um Valorante melhor, a gente está organizando algumas coisas, muito por conta da entrada do Belk, e do Ian também, que eles ajudaram muito, a nossa organização dentro do jogo, planejamento tático, etc, mas acho que esse foi um dos principais motivos sim, mas a gente entendeu um pouco o jogo dele sim, cara, confesso que depois de apanhar tanto, quer apanhar um pouquinho, apanhar um pouquinho ao longo desse ano, né, mas essa configuração nova da Game Landers, né, com o Belk e tal, a gente está vendo principalmente, eu estou sentindo pelo menos que você está mais solto nessa configuração, você sente isso, que você está conseguindo jogar de novas formas, com o jeito que a Game Landers está agora? Ah, sim, com certeza, acaba que a minha função fica, tipo, mas eu jogo muito mais solto, jogo muito mais confiante em conseguir fazer minhas jogadas, e meu time garantir, sabe, com certeza, isso, tipo, isso mudou bastante, por conta do nosso planejamento e tal, e com a entrada do Belk também, como é que eu posso dizer, a liberdade que, tipo assim, ele tem muita maestria de jogando de Astra, então isso dá muita liberdade para mim conseguir jogar também, para eu conseguir criar novas jogadas, criar novas plays, acredito que estou mais soltinho. Que bom, querido, que bom, estamos adorando te ver jogar aí nessa nova configuração, né, muito obrigada aí pelo papo, muito boa sorte no restante do campeonato, e muito boa sorte na fase 2, que você já está classificada, boa nenuite, né, bom rua, boa nenuite agora. Não, eu que agradeço, é uma honra sempre, estamos juntos, muito obrigado, viu. Valeuzão, é com você, Melão. Bonsoar, MWzera, bonsoar, tá aí, valeu, Evelyn, valeu, MW, para variar, o monstrinho, né, Bah? Com certeza, assim como a Evelyn muito bem perguntou, inclusive, que mulher, MWzera mais soltinho que arroz de restaurante, Melão, a gente gosta desse jeito, a gente gosta desse jeito de sentir que o jogador, ele está com essa tranquilidade, com essa segurança para demonstrar ali, o que ele está para mostrar dentro de jogo, eu não imaginava que ia ser esse carreto mesmo que a Gamelanders mostrou no Icebox, ansiosa, e agora a gente vai ver, né, amanhã, como que vai os próximos confrontos. Exato, e agora eu vou descobrir o MVP que... Quer fazer suspense, como sem suspense? Não, sem suspense, vai, estou curioso. o cara faz o que faz, não tem nem o que, olha isso, quase 180 de dano médio por rodada, né, o HS dele acaba sendo menor, porque joga de Operator, 19% praticamente First Blood, o menino é um monstro, um monstro. Cara, é difícil, né, parece que o pessoal fala, bom, mas sempre o MW? É sempre o MW. Sim, todo mundo da Gamelanders é muito bom, mas a diferença que o MW faz quando o time precisa é absurda, né, e cara, essa Icebox, o que ele estava jogando de Operator, me arrepiava, né, então surreal, super merecido, tá aí os parabéns aí para o nosso querido Muzera. Muzera aí, quebrando tudo, quase 300 também de pontuação média de combate, quando o menino não está na coleira, fica soltinho, soltinho, olha o que faz. É, faz um estrago, né, Melão? A gente, a gente ficou ali naquela incerteza no segundo mapa, porque realmente a Ascent foi estranha, porém, os meninos realmente falaram, olha, não, bota aqui, bota para o pai que eu chuto, escolheram Icebox, a gente querendo ali uma Breeze, porém, foi uma boa escolha, mostraram que fizeram certo, e principalmente, como os paus estão, técnicos da, técnicos não, desculpa, táticos da GL, fizeram muito bem ao time, em todos os momentos que foram acionados. Eu sempre confundo técnico com tático também, buga tudo, dá um negócio assim na cabeça. difícil, gente. E para você que está bugado aí, vamos ver o chaveamento atualizado dessa fase 1, da terceira etapa do Challengers Brasil, rumo a Berlim, então já temos VKS e Game Lenders classificados para a fase 2, começa na próxima semana, então amanhã, FURIA contra Sleek, melhor de 3, valendo mais uma vaga na fase 2, e na sequência, Sharks contra Noorg, também melhor de 3, também valendo uma vaga. Letty, favoritismos? Eu vejo favoritismo para a FURIA, sim, contra a equipe da Sleek, mas ali na Sharks contra Noorg, acho que pode ser um confronto bem mais, um pouco mais pegado, pensando que a Noorg fez um 13 a 10, esse box contra a Sharks, então essa Noorg, assistindo o jogo de hoje, assistindo esse material da Sharks, percebendo alguns padrões, alguns erros, percebendo aonde eles podem bater, é um time perigoso, é um coletivo bom, vamos ver se eles conseguem levar a Sharks para um terceiro mapa, e eu acredito nisso, eu estou afim de ver, a Sleek também mostrou um jogo bem bom contra a Stars Horizon, quero ver de novo, vai ter um adversário bem forte agora na FURIA, e é isso, vamos ver se a Noorg consegue aprontar mais, quase venceu a Sharks em melhor de 1, também vem de uma vitória bem convincente, é um time que está superando bastante minhas expectativas, essa base da PEN, o Tuiz, o que está jogando Tuiz, amanhã teremos Tuiz em campo, vai ser incrível, com certeza, não só isso, como a gente também tem que levar o fato de que a Noorg está mais descansada do que a Sharks, que jogou hoje uma BD3, que acaba sendo pesada, então, não só o brilho do Tuiz, mas também a situação das equipes, jogaço. Olha, eu não joguei, estou cansado, mas como eu sou um velho cringe, tudo muito cedo, engraçado que você trouxe o cringe velão, eu coloquei um colarzinho aqui com cacacau, só que não dá para ver, infelizmente, mas estamos aí, estamos jovens, chófens. Então, vamos descobrir quem foi o playmaker de hoje, quem aí fez a grande jogada do dia, desse terceiro dia da fase 1. E está aí o homem, está aí o homem, como é bom o Saci, e tem uma jogadinha, teve um 4K dele aí, que foi fora da curva, né Let? Não, o Saci já é muito bom, aí você bota ele de jet, né, que é um agente aí roubado, né, perdão da palavra, mas é um agente aí que, né, se beneficia muito da mobilidade, um agente que é muito forte, a gente sabe que é muito forte, e aí dá esse estrago todo, né, esse trabalho que ele faz, é impressionante, e merecidíssimo, porque o Saci mudou de função, e está fazendo um grande estrago total, está sendo, já era um dos principais nomes da Vikings, né, mas é impressionante como ele mostra, essa capacidade de evolução constante. Tá gostando do, 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 da nova fase do Saci, Saci duelista, Bah? Melão, assim, pra quem assistiu, assistia, acompanhava o, o Saci, lançando a Braba no Loozinho também, agora ele, assim, arrasando, dentro de Valorant, é muito bacana, e também enriquecedor, porque mostra que aquele negócio de que, ah não, porque o jogador, ele está velho demais, pra, pra atuar, né, esses papos que muita gente traz, na verdade, não conta tanto, principalmente pra um FPS, a experiência, a técnica, a tática, também influenciam demais, e o Saci está mostrando cada vez mais, que tem isso, e de sobra, arrasando junto com toda a VKS. Ele conseguiu a última eliminação ali, então, ele ficou em cima do caminhão, conseguiu o 4K em cima do Mazin, e agora a gente só vai ver ele semana que vem, né, Let, GL e VKS já estão na fase 2, só semana que vem. Vamos ficar com saudades aí, né, de acompanhar, mas amanhã tem muito jogo bom também, já estou ansiosa para o jogo de amanhã, vejo esse favoritismo como eu mencionei, Melão, mas é aquilo, tudo pode acontecer. É, pra mim é assim, cura bem favoritinha, mas Sharks e no Org, eu não vou, não vou, eu vou ficar em cima do muro, vou ficar em cima do muro, isentão, e você, Baja, quer dar um palpitezinho? Você está, está a doida dos palpites hoje. Ih, rapaz, não, eu estou feliz que eu acertei, sabe, então eu posso dar um palpite hoje, e errar, porque está tudo bem, né, eu já acertei, então eu imagino, estou no lucro, eu imagino que talvez amanhã, possa dar uma no Org, hein, vamos ver, vamos ver, estou ansiosa. Então, vamos ver. Bah, muito obrigado pela sua participação hoje, está sempre convidada, galera, não esqueça de acompanhar o Game Changers Talks, aí que a Baja está comandando, o bate-papo sempre com minas incríveis, aí de vários, vários lugares, do Valorant, do futebol, do Vônia, teve muita coisa incrível. Let, boa noite pra você, você não é tão cringe assim, então acho que você está cheia de gai, vai jogar mais uma gameplay ainda hoje, eu vou dormir, um beijo no coração de vocês, se encontra amanhã às 17 horas, com mais jogaços aí, valendo o Vaga na fase 2, um beijo no coração de todo mundo, tamo junto, e é nóis.